Em terras do nosso Gerais, aqui bem pertinho de mim, no apaió saber a mata às margens de um corguim, vivia um cabra pequeno, pequeno mas destimido, conhecido por Vicente Cisquim. Bem ao pé de um grande morro junto da sua família, tinha também dois cachorros bão de caça, suas fiel companhia. Na lagoa do Rasgabucho, ali bem encostado, aparecia bicho de todo tipo, onça, tiú, jaguá, tirica, gato do mato e cobra criada. Cisquim não era de cisma, mas ficou preocupado quando apercebeu que seu rebanho lá ia ficando minguado. Na semana derradeira, a cabeça de três reis foi encontrada, o resto do coipo a onça tinha devorado. Cisquim conheceu por causa das marcas, das unhas e dos dentes da besta fera que nos restos mortais tinha ficado registrado. Essa assina não podia de fato continuar, a onça atrivida e assanhada mal acostumado já tinha ficado. Duas cabritas leiteiras, uma poica criadeira e uma cachorra na coleira. Essa bichona também havia papado. Três dias passados da última aparição, Cisquim e os dois cachorros, rudeando as taboas, desconfiou do coisa ruim. O ar ficou interparado, o maiado incuído de medo tremendo e acuado, feito gato em meias pernas no sarrinho do seu lado. Cisquim, cabra tarimbado, foi indo até que entendeu que aquilo era a presença de onça que os tiozinhos aprescentiam. E era atrás daquela moita de capim, bem ali na frente, que o misterioso escondia. Cisquim abaixou ligeiro e umas pedrinhas no chão camão catou, jogou em riba do mato pro dos uspero dos dois cão companheiro. Que o riçado baixinho de milho, o maiado um cachorrão, não sei se de susto a frição, de um sarto pulou no meio do mato e sumiu na escuridão. Só se ouviu por duas vezes, canhão, canhão. Calou a mata, interparecia assombração. O cachorro que tanto gostava a onça-pintada tinha levado sem qualquer compaixão. Cisquim desconsolado pra casa voltou cheio de raiva e de paixão. Naquela noite, maldito, o cabra nunca conseguiu dormir mais não. No outro dia, decidido, Cisquim uma campana montou, morde por fim a trama. Subiu num pé de piorra, no trieiro onde a passava, fez um puleiro e pôs a se esperar. Não delatou quase que nada. Apontou lá no fim da picada, a talonça desgramada. Vinha vindo no rastro e na sua direção. Cabeça baixa, pé curando alguém pra atacar. Cisquim arrepiou, engateou a espingalda, enquadrou na mira maivada. De susto, o tiro saiu. Tá! O bicho filhinho, que cheiro de gente já pressentinha, partiu pra riba, morde o tal Vicente Cisquim atacar. O tiro que partiu não foi um disparo mortal. Atingiu somente a pata traseira da gatona traiçoeira. Que enraivada tentava subir de qualquer maneira na aiva onde o cabra empuleirado tava. Os nunos sem parar. Cisquim teve que agir ligeiro, pois outro cartucho derradeiro prendeu o fogo. Não tinha como errar. Ela, em pé com as mãos no tronco, pronta pra te abraçar, dava até pra sentir os rispingos da barba que escorria dos beiços, em meio ao baforar. E as grandes presas querendo te estraçaiar. Vicente Cisquim tava encurralado. Não via outra saída, tinha que derrubar. Deu na bitela um burro de um tiro na testa, defendendo a sua pele. A sua vida. A vida do resto das criações das garras da sua excelência. A onça pintada. A rainha da floresta que tava deixando pelado o seu pedacinho de chão. Existe cabra-bão.